Olá, tudo bem? Começa o dia de campo de hoje com uma pergunta. Já se imaginou ter legumes e frutas fresquinhas na mesa, sem ter que sair de casa para comprar? Isso não é apenas sonho, é realidade. Aqui em Maringá, pai e filha fazem a feira, para quem quer uma alimentação mais saudável no conforto de casa. Da necessidade de cumprir a rotina doméstica de ir à feira ou ao mercado para comprar altifrutis, é que surgiu o negócio em família. A ideia é poupar tempo e dinheiro. Seu José, a filha e uma funcionária fazem a feira para os clientes. O único trabalho que a freguesia tem é de ligar ou mandar uma mensagem no WhatsApp para fazer o pedido. Em tempos de crise, a família Vendramini uniu literalmente a oportunidade com a vontade dos outros de comer alimentos mais saudáveis. Foi assim que o empreendimento foi ganhando o mercado. Para este consultor do Sebrae, ideias como esta têm boas chances de crescimento, porque misturam criatividade e empreendedorismo. Combinação perfeita para abrir o próprio negócio. Com certeza ele precisa de criatividade, mas ele também vai precisar de planejamento. Ele precisa entender um pouco melhor o seu próprio perfil, para saber se o perfil que ele tem é um perfil que se encaixa com aquele negócio que ele está querendo abrir. O negócio que ele estiver pretendendo abrir, ele tem que ser bem planejado, ele tem que entender onde vai o recurso, quais são os concorrentes dele. Então, tem que fazer um planejamento bacana antes de fazer a abertura. Para manter os produtos fresquinhos, o Sr. José compra o suficiente para montar as cestas como esta, com até 17 itens cada. Tudo o que está aqui será destinado aos clientes no mesmo dia. Na parte da manhã, alguns fornecedores trazem até a mim, outros produtos eu busco na casa dos fornecedores, e durante o dia, esse consumo, se você chegar à tarde, não vai ter mais nada aqui. Eu só pego o produto que é usado durante o dia. Nada aqui fica para amanhã, ou para quinta, ou para sexta, não fica. A feirinha da roça surgiu há oito meses. A ideia veio da esposa do Sr. José. Ele deixou a profissão de caminhoneiro para se dedicar aos estudos e à feirinha. Enquanto ele e a funcionária embalam os alimentos, a filha cuida dos pedidos e fica atenta ao toque do celular. São distribuídas cerca de 120 caixas como esta por semana. Para ganhar a confiança do cliente, a receita é a seguinte. A tendência nossa é aumentar o número de clientes, mas não perder a qualidade. Sempre focado na qualidade, não na quantidade. Sempre, nós sempre exigimos que a limpeza, o produto seja de ótima qualidade, para que assim que nós chegamos na casa dos nossos consumidores, eles tenham uma boa impressão do produto. Porque quando eu chego, eu digo, qualquer produto que tiver a variação, por causa da chuva ou por causa do transporte, o consumidor pode ligar para a Michelle e reclamar, nós fizemos a reposição do produto. Por isso que nós focamos muito em cima da qualidade. Segundo o consultor, abrir o próprio negócio, como fez a família do seu José, já é tendência no mercado. O empreendedorismo no Brasil tem crescido a cada dia. E com essa crise financeira, aumentou o número de empreendedores por necessidade, que são aqueles empreendedores que abrem seus negócios para poder sobreviver. Às vezes perdeu um emprego, aconteceu algum imprevisto, e aí o empreendedor vem para a formalidade, para empreender o seu próprio negócio, para que ele consiga sobreviver. O custo de uma cesta como esta é bem acessível. O serviço delivery da feirinha já está incluso no valor das mercadorias. A qualidade dos produtos também atrai a clientela. Pedidos feitos, hora da entrega. Seu José, agora já está tudo pronto para entregar? É, agora estão os pedidos, está todo posto no carro, e nós vamos sair para a entrega, para atender o nosso consumidor. É correr porque o senhor tem que voltar, que vai estudar ainda hoje? Isso, na parte da noite faço faculdade, e tenho que dar prioridade também para o estudo. Boa entrega. Muito obrigado. Janeiro e fevereiro. Só nesses dois primeiros meses do ano, cresceu o número de exportações de carne no Paraná, em comparação com o mesmo período do ano passado. O motivo foi a reabertura de mercado de 13 países, que tornou a fazer negócios com o Estado. Depois de quatro anos, o Catar anunciou o fim do embargo à carne bovina brasileira, e 59 frigoríficos já foram habilitados para exportar para o país árabe. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento estima que sejam vendidas 1.800 toneladas ao ano, o que representa cerca de 10 milhões de dólares. Como o décimo Estado produtor de carne bovina do país, o Paraná é um dos beneficiados. O Catar foi o último de pelo menos 13 países que já retiraram o embargo à carne brasileira. As aberturas começaram em 2015 e trazem perspectivas boas para o setor. Os novos mercados são exigentes, mas pagam bons preços. Por um lado, a busca por matéria-prima se torna maior, mas acirrada, então sobe o preço ao produtor. Por outro lado, quando o exportador recebe mais dólares pela carne que ele exporta, qualifica o nosso mercado, o nosso produto, nos mercados internacionais que melhor pagam. Então nós disputamos melhores mercados hoje do que antigamente. O Líbano deve ser o próximo país a abrir as portas à carne brasileira. O fim das restrições já traz impacto positivo para a economia paranaense. No primeiro bimestre do ano, as vendas externas de carne bovina e natura cresceram 281% em relação aos dois primeiros meses de 2015, o que representa quase 16 milhões de dólares no período. Os maiores compradores foram o Irã e a China. A abertura de mercados deve gerar emprego e renda e fortalecer a cadeia produtiva do Estado. O processo de exportação gera emprego e renda, tanto no nível da indústria como para o produtor e toda a cadeia produtiva. Então, nós tendo um coeficiente exportador ao redor de 20%, 25% é extremamente benéfico para a nossa economia agropecuária. Agora, atenção você, proprietário rural. O prazo para a declaração do Cadastro Ambiental Rural termina no dia 6 de maio. A reportagem é da equipe de TV, é Paraná. Até agora, cerca de 41% dos imóveis rurais aqui do Paraná já foram cadastrados. O objetivo é justamente regularizar essas regiões, de acordo com o novo Código Florestal Brasileiro. Quem não fizer pode ter problemas. Quem vai nos dar informações é Adair Reck. Ele é técnico aqui da Emater. Adair, eu começo perguntando para você como esse cadastro pode ser feito e até quando. Esse cadastro pode ser feito em qualquer computador, com um computador particular do próprio proprietário. E o prazo, ele deve ser feito até dia 6 de maio de 2016. É possível fazer, no caso, essa inscrição ainda depois do prazo ou não? É possível. Só que após esse prazo, há uma perda muito grande de benefícios que a lei atribui para quem se cadastrar até 6 de maio de 2016. Que tipo de sanções a pessoa que não fizer o cadastro pode vir a sofrer? A continuidade do uso das áreas consideradas APP, ele não vai mais poder fazer essa continuidade. Também o uso das áreas de preservação permanente para contabilizar como reserva legal, também ele perde esse direito. Por hoje é só. Outras notícias do Meio Rural, você acompanha na próxima edição do Dia de Campo. Tchau!